Foi assinado hoje um acordo para pagamento de 8,6 milhões de reais pelo governo do estado para advogados da extinta Defensoria da Ativa. Com a medida serão beneficiados mais de 3.400 advogados que prestaram serviços para a população mais carente de Santa Catarina até abril de 2013. E nós agora estamos liberando cerca de 8 milhões de reais que é a remuneração devida a esses profissionais. Com isso nós estamos resgatando a credibilidade do governo. Nós já pagamos dois anos atrás cerca de 100 milhões que era a dívida e agora nós praticamente zeramos todo esse compromisso. O novo pagamento será dividido em três parcelas, sendo a primeira depositada ainda hoje no valor de 5,2 milhões de reais. As próximas parcelas estão programadas para 26 de setembro e 29 de outubro, completando o valor devido. É um ato de reconhecimento do governador do estado, seja o trabalho dedicado desses advogados que se esmeraram para atender a população carente, mas principalmente também em respeito às pessoas mais simples, mais pobres do estado. A Defensoria da Ativa, que por 25 anos foi responsável pelo atendimento jurídico gratuito aos cidadãos catarinenses sem condições de pagar por um advogado, não existe mais desde que sua inconstitucionalidade foi declarada em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, em 2013, o governo do estado criou a Defensoria Pública, órgão responsável pelo serviço de assistência judiciária gratuita à população.